O que é o goleiro? Olha essa batida, que veneno! A última rodada vai definir hoje, mas olha que pancada bonita do Obina. Dudu faz a defesa de goleiro para goleiro. A gente sabe que o que definiu o campeonato e a classificação de algumas equipes foi as 20 rodadas. Olha esse golaço que vai pintando! Gol! Gol do Pato! Está aí o primeiro gol da partida do Camisa, número 10, Sinoe. Depois do Obina tentar essa finalização sem sucesso, Sinoe aproveita e de primeira de perna esquerda ele chapa. O que envolve? E tomara que não tenha acontecido nada com o Cabriúva, que tenha sido só um desconforto. Olha que defesa bonita do Obina, brilhando de novo. Ele já tinha defendido uma bola, a bola veio de novo, mais um chute do Sinoe e a defesa plástica. Agora vem o Marechal no contra-golpe. O Ranjal está sozinho lá atrás, chegou o apoio. Mais uma defesa incrível, dessa vez é Dudu para salvar. Sem falta, hein? Gomes recuperou para o Marechal, mandou para o gol! Gol! Cabriúva! Solta essa bola, Rodriguinho. Opa! Gol! Do Pato! Gol de Rodriguinho! Um chute despretencioso, não foi forte, mas foi certeiro. Claro, relógio para o tempo inteiro, olha o índio. Tocou, ajeitou, o gol não sai. Marechal tentou de novo na trave! Possa classificar. Então se eu alico o potencial... Opa! Gol! Gol do Marechal! O índio falava do gol! Gui Falcão coloca lá dentro! Não foi um chute forte, mas morreu na rede. Gui Falcão de bico, Dudu aceitou. Está lá dentro! Tudo igual mais uma vez. Para ficar ainda mais emocionante nesse final. Não! Tchau!